Saúde e irmãs do Pátio Luísa, amém? Amém! Saúde e irmãs do Pátio Luísa, amém? Amém! Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, na minha sede. E quero também agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesta noite. Também quero agradecer ao pastor, Deus abençoe, irmão do Corridor, o Ademir, o meu pastor Jeremias, Deus abençoe. Meus irmãos, vamos cantar assim, Jesus, amém? O meu liderão também. Tu és a minha luz, a minha salvação. A minha luz, 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 a minha luz. Se o teu lado estou, não há com Deus nada, baby. Amém. 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 Música Música O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? O que é que o jato tem, que os padres se esforçar? E tem um país, mas o país vai mudar E tem um país, mas o país vai mudar Os créditos de todas as cidades E tem um país, mas o país vai mudar O céu tem muita saudade Para a glória que há é de ter Ó, de Deus, o poder, o Deus, o Senhor O que há, o que há, o que há, o que há E com o teu povo, o céu é o meu povo O meu templo vai, o que há, o que há E com o teu povo, o que há, o que há E tem um país, mas o país vai mudar E com o meu povo, o que há, o que há E com o meu povo, o que há Aquele marcial que nós vamos morar Que o Deus chegou frente a frente Calderemos naquele que isso vai amar Queja o dia o dia ali Meu filho meu吸 Calderemos naquele que ele Neves se reunir com o Senhor de Deus. Salve lá. Vamos lá. Vou para onde eu quero a mim.